Não creio ser um homem que saiba. Tenho sido sempre um homem que busca, mas já agora não busco mais nas estrelas e nos livros. Começo a ouvir os ensinamentos que meu sangue murmura em mim. Não é agradável a minha história. Não é suave e harmoniosa como as histórias inventadas. Sabe a insensatez e a confusão, a loucura e o sonho, como a vida de todos os homens que já não querem mais mentir a si mesmos. Música 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 Deixa eu ver só o começo. Tem tanta tristeza no meu peito, deixa pra lá, é carnaval. Aqui. Tanta alegria no salão, que tristeza não cabe. O que eu faço pra acabar com a ressaca, que nunca passa. Fantasia tem beijo escondido, homem traído, esposa chorando. Mulher feia que fica bonita. Depois da quinta, depois da quinta, a esperança dói, mas que a ilusão é ter você aqui, nos braços rios. Tem festa, tem riso, tem coxa de cora, tem eu, panela de pressão. Tem o meu amor. Tem o meu amor dando bola pra todo mundo, tem eu, panela de pressão. Tem a você. Tem. 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 Não 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 Alegria no salão Que tristeza não Cabe O que eu faço p'acabar Com a ressaca Que nunca passa Fantasia tem beijo escondido, homem traído, esposa chorando Mulher feia que fica bonita, depois da quinta A esperança dói, mais que a ilusão, tem você aqui Em festa tem riso, tem coxa de rora, tem eu, panela de pressão Tem o meu amor dando bola pra todo mundo, tem eu, panela de pressão Tinha você, atentando do meu lado Tinha o passado, atentando do meu lado Tinha você, 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 atentando do meu lado